Olá pessoal, eu estou em Amsterdã, desculpem a cara, eu dormi pouco, não deu pra fazer maquiagem hoje por causa do horário de check-in e hoje de manhã também foi uma bagunça porque é chovendo, fazendo frio, eu não tinha roupa adequada, perfeita pro clima, então agora de manhã eu fui e comprei minhas coisas pra poder caminhar pelas cidades e agora eu vou mostrar pra vocês, eu tô numa pracinha muito divertida, a cidade é linda, só o clima que me ajuda, olha ali atrás, e eu vou mostrando mais pra vocês, é isso, comprei esse chapeuzinho, comprei minha roupa completa, porque eu não tinha roupa pra falar a verdade, é isso, vamos lá Tchau Olá pessoal, até agora onde eu mostrei pra vocês, aqui atrás, era a Royal Palace, a New Church, e agora eu tô indo lá pra Red Light Secrets, que vocês já sabem que é uma das ruas mais polêmicas e famosas de Amsterdã, vamos lá, agora o clima tá começando a melhorar, não tá chovendo, não tá ventando, tá frio, mas tá, tipo, tá dando pra aguentar, e é isso, vamos lá comigo, quando eu chegar lá, eu não sei se pode filmar, né, porque é uma coisa bem, mas se eu chegar lá e dá pra dar uma filmadinha, é claro que eu vou filmar tudo pra vocês, é isso gente, vamos lá então, né, tchau Gente, gente, vou ter que fazer um comentário, é, só tem homem nessa cidade, e onde você vai, você leva uma cantada, vocês estão vendo onde eu tô, né, horrível desse jeito, gente, os homens aqui, tipo, querem fazer tudo por você, sabe, querem te levar, ai, se você quiser eu te ajudo, não sei o que, eu falo, não, obrigada, só vim perguntar uma coisa mesmo, Tem pouca mulher aqui, viu, e eu tô entrando aqui, né, na rua, e eu acho que não vou poder filmar, mas eu vou dar um jeito de filmar bem rapidinho assim pra vocês, sabe, então vamos lá Pessoal, então essa daí é a Red Light Secrets, Street, que é a rua das meninas, né, digamos assim Gente, tem um museu erótico aqui, você não tá entendendo Olha lá E a entrada é 7 Eudes Gente, tô impressionada, vou mostrar aqui pra vocês como é que é Elas ficam aqui, né, nessa cabine Aí, entrou Espera pra vocês verem, olha lá Tem a cama, o banheiro Fecha a cortina e depois sai de novo É, dá sujeito Tem quase filmar Então, eu vim mostrar pra vocês uma parte dos canais, que todo mundo sempre quer conhecer Daqui de Amsterdã, é assim Depois que eu assisti o filme A Culpa nas Estrelas, eu fiquei super curiosa, né Então, tá aí pra mostrar pra vocês Gente, a cidade é muito lindinha, viu Se fizesse sol, nossa, já queria morar por aqui Acabei de sair aqui da casa da Anne Frank E paguei 9 EURES Bom, eu gosto de História Bom, eu gosto de História, eu gosto Estudei em sua Primeira e Segunda Guerra Mundial Mas, o que eu tenho pra falar pra vocês é que É que são 9 EURES que você meio que, se não for muito fascinado E não tiver muita vontade Porque eu era muita, tinha muita vontade de conhecer, viu Mas, eu acho que, tá Minha opinião Tem gente que acha que é super interessante Mas, a minha opinião Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito alguma outra coisa de turismo Já que eu tô com pressa Do que vir pra casa da Anne Frank É isso Então, eu esperei 45 minutos na fila Acho que eu fiquei mais ou menos uma hora na casa Dentro da casa Mas, nada que a gente não saiba lendo o livro Nada que a gente não veja quando vê o livro É diferente Não é como alguns pontos turísticos A gente tá acostumado Então é isso